Poder ouvir e ser ouvido. Um som baixo para poder as pessoas conversarem. E o cantor às vezes é mau pra caramba, né? Às vezes ele quer ser mais atração do que as pessoas que estão ali, porque ele só estaria acompanhando. O garçom que devia pagar para ver. Ele não canta, ele grita. Eu vou contar uma vez, eu fiz um negócio que a minha mulher não gostou, mas eu perguntei quanto ganhava um cantor, porque ele tinha cantado 13 vezes aquela Guarânia da Índia, eu não aguentava mais, e ele disse que ganhava 50 por noite. Eu dei 50 reais para ele e falei, agora você vai embora e deixa eu quieto aqui. O que você fez que ele foi embora? Eu falei, não faz mal, vamos conversar. Eu fui aplaudido no restaurante. 13 vezes naquela noite, porque acho que o repertório... Não, mas é que ele estava com dor de cotônia. Sei lá, o repertório dele era muito pequeno, mas ninguém aguenta 13 vezes a Guarânia ainda não mesmo. Tudo bem que a música é interessante. Sim, mas 13 vezes é muito. Agora, a pessoa, vamos falar do outro lado também, vendo o outro lado do artista. Quem paga o artista é somente o valor do couvert dos clientes ou a casa paga o artista? A casa faz um contrato, então ela contrata um cantor. Esse cantor, ele é contratado para fazer algumas apresentações durante a noite ou durante a semana. Isso, o PROCON, estando lá, pede esse documento. E com isso, ele vai se apresentar a 30 minutos, a cada duas horas. Existe toda essa separação. Então, feito isso, o que é cobrado da pessoa e a quantidade de pessoas que entra, o cantor que está ali, ele está prestando atenção no movimento, para não ser também depois ludibriado e enganado. Mas a casa não paga nada. Se a casa cobra da pessoa que vai e o cantor é bom, ele atrai. Se às vezes ele não é bom, o louco aí que está cantando índia, o pessoal ia embora, mas já pagou antes, mas nunca mais voltava. Então, tem que ter uma chamada denominação de qual é o público, a quantidade, qual que pode ser cobrado o valor e quanto vai receber o pessoal. E é um risco também para o cantor, porque de repente... É um risco para ele, mas é um atrativo para a casa. Para a casa, olha, eu às vezes questiono, porque almoçado, acho que o pessoal mais jovem, tem pessoas que gostam da casa com show. Eu prefiro realmente jantar para poder conversar, música mais baixinho, porque você passa o dia inteiro no excesso. Aquela música pianíssima, então você consegue conversar e consegue não ser perturbado, porque batida no seu ouvido vai incomodar. Agora, eu não frequento muitos barzinhos. Nos bares, os couverts são cobrados? Ou só em restaurante? Se tiver couvert artístico, é cobrado com a apresentação. Se tiver couvert de alimentação, também se for oferecido, pode ser cobrado e seja avisado. Mas você está cobrando duas vezes? Então você toma cuidado com todo... O couvert alimentação pode ser cobrado, se for te avisar. E se tiver um cantor, uma apresentação, também é um outro item, couvert artístico pode ser cobrado. Ainda bem que no dia da azeitona não tinha o outro. Já pensou, você vai no restaurante que te dá couvert duas azeitonas e um cara canta três vezes a Guarana e a Índia? Nunca mais se volta lá. Nossa, eu ainda fui desacompanhado para o jantar sozinho. Sozinho ainda? Tinha acabado de sair de uma palestra, sai o cara. O que eu ganhei na palestra, eu já puse no jantar. Esse é um cuidado que nós temos que ter, com certeza. Mas você acredita que... Bom, nós vamos falar... Eu ia fazer uma pergunta, mas me lembrei agora que tem a lei anti-álcool, que você promete botar numa outra oportunidade para falar sobre essa lei. É uma lei interessante. Já vamos falar um pouquinho do restaurante, antes de falar de todos os estabelecimentos, no próprio restaurante, já aproveitando do couvert. Falando do couvert, vamos falar um pouquinho da lei anti-álcool em restaurantes e bares. Você entraram uma pessoa acompanhada nesse mesmo restaurante, além de pagar o couvert. O pai pediu uma cerveja. Certo. O pai, ele está tomando cerveja e serve para o filho menor nesse local. Qual é o procedimento do dono do estabelecimento? Ele deve se dirigir através dele ou do garçom avisando, por favor, e mostra, né, porque tem toda uma notificação, todos os cartazes têm que ser colocados extensivamente em quantidade suficiente em todo o estabelecimento. Esta lei proíbe que o senhor ofereça, né, passe ou permita o consumo. Não, mas é meu filho e eu respondo por ele. O senhor não pode fazer isso no meu estabelecimento, porque senão o comerciante vai ser multado se vai acontecer o quê? Deixar como está a situação. Ele não vai discutir, não vai pegar o menor, não vai pôr a mãe em ninguém. Ele liga para a polícia, liga para a vigilância sanitária, para o PROCON, esses órgãos virão, porque ele vai passar a responder pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o pai, que é fornecer, permitir a consumo de bebida alcoólica para a menor de idade. É o artigo 243 do Estatuto. Vai ser também a situação de enquadrado pela polícia militar. Ele é conduzido, abre-se um inquérito. Não é bom, isso não é para ninguém. Com certeza. Quer dizer, a polícia vai ter mais trabalho também. A polícia vai ter mais trabalho. Com tantas coisas acontecendo, com tanta coisa acontecendo. O dono do estabelecimento, ele tem que ser participativo, ele tem que tomar conhecimento e não permitir. Porque a ideia do governador Alckmin é fazer com que diminua-se o consumo por menor de idade de bebida alcoólica. É uma lei válida, todos os estabelecimentos devem participar disso daí, porque é uma tentativa de diminuir essa situação. Mesmo porque nós sabemos que muitos desses jovens pegam no carro, mesmo sendo de menor, vão dirigir, saem jogados. Aí é pior. Aí é pior. E lamentavelmente, nós vamos viver uma situação no Brasil todo, mas principalmente o estado de São Paulo, de jovens, não só jovens, mas só de jovens que saem de festas, bebem. e aí vai... Matam inocentes e estragam a sua vida, a vida de uma outra família que não tinha nada. Você viu pelas entrevistas, imprensa, trabalhadores esperando, saindo de locais ou indo e vem um maluco desse, bêbado e rebenta com tudo. E infelizmente ainda não está uma lei ainda rígida. Isso nós estamos trabalhando. Eu acho que além da lei é fazer a lei, mesmo aquelas leis que já existem, fazer prevalecer. Temos que também atualizá-las. Atualizando a veia. E surgiu uma outra situação, porque nós vivemos num mundo empresarial onde sempre tem inauguração de alguma loja, inauguração de algum estabelecimento. E eu só me lembrando que na semana passada também eu fui a um evento num jantar, num coquetel na verdade, coquetel servido pela empresa que estava divulgando o seu produto e eles sublocaram, sublocaram, não, alocaram um espaço físico no clube e lá tinha um barzinho. O pessoal do bar veio nos oferecer, quer dizer, não dever, nós estávamos no espaço físico onde o bar estava situado. Nós fomos convidados, não paguei pelo coquetel, mas a bebida pagava-se à parte. E o pessoal do bar veio oferecer também as entradinhas, os aperitivos que seriam a socovér. Ele poderia ou não ter cobrado? Ele cobrou. Quando você entrou nesse estabelecimento, já tinha a definição? Não, não, eu fui convidada para uma festa. Foi numa festa, não pagou nada? Não, não paguei nada, mas como na festa, acho que o dono da festa ele locou a sala, mas não, e tinha um bar apático, o bar acho que é sublocado. Você nunca soube disso antes? Eu, primeiro que não bebi, não tinha consumido, fiquei na saladinha básica, mas eu acho que não poderia. Tem que avisar antecipadamente para não correr constrangimento. Vamos dizer que você tivesse feito uso da bebida, você não bebe, mas vamos dizer que você tivesse alguém bebido alguma coisa e não tem esse dinheiro porque pensa que ali ele vai saber, o senhor vai cobrar, o senhor não vai cobrar? Quem tem que avisar é a organização, bebidas à parte, no ingresso, no cartaz, avisa isso. E muita atenção, se uma quermesse fizer um evento ali, mesmo que seja de caráter religioso, não importa a religião, mas cuidado, se fizer a venda da bebida e menor consumir, como existe a relação de consumo, cai para dentro dessa lei anti-álcool, o responsável. Não é, vamos dizer, a igreja que vai fazer o evento, mas o responsável. Então, a quermesse de Quentão, vinho quente... Tudo que é alcoólico não tem a dosagem, é alcoólico, não pode servir para o menor. Então, como vai ser um prejudicial talvez para essas... Bom, já não se podia beber. Já não se devia beber, mesmo sem a lei, menor de idade, maior de idade, não deve beber, não deve fumar, mas se fuma e se bebe, porque faz mal e a gente sabe o que acontece. Mas, o fumar ainda causa a problemática da doença, a pessoa e o que está ao redor. Mas, o alcoólico, o cara mata as pessoas, acha que é maior do que os outros, só não sabe com quem está falando. Pede noção completamente. Pede noção do perigo, aí se acha maior do que tudo. Agora, Duri, você não acha que o Estado, sob a lei do governo, deveria fazer mais uma campanha, mais esclarecedora, porque as pessoas estão sabendo exatamente. Daí, o nosso primeiro passo, a TV Osasco, o Marcos Baton, sempre à frente, trazendo você a poder nos esclarecer. Eu agradeço muito a oportunidade de estar no seu programa, nessa TV, porque é mais uma oportunidade para multiplicar a informação. A lei existe, tem um princípio jurídico desde 1940, que ninguém pode se recusar a cumprir uma lei alegando que é desconhecida. 1940. Nem eu, nem a Fábio, nós já tínhamos nascido. Graças a Deus, né? Foi um pouco por isso. Então, se existe a lei, você é obrigado a conhecê-la. Mas, graças a esse tipo de programa, essa qualidade que nós estamos fazendo de divulgação, vai chegar a mais pessoas. É, uma pena que... Eu estou comentando isso porque a situação sobre a lei do... Não sei como é que chama a lei. A lei do... Que você tem que atravessar... Não sei como é que chama a lei, mas a lei tem que atravessar na faixa. E essa lei, eu acho que ainda não foi muito bem esclarecida porque a gente sempre depara com situações onde, de um lado, o pedestre, ele acha que mesmo que o farol esteja verde ou vermelho... Verde para os carros, ele tem que parar por causa dele. Ele põe o pé na faixa, tem que parar. E eu também já depenho com a situação que a pessoa que está ao volante, mesmo quando o farol está aberto para ele, ele também para na faixa. É bom não se arriscar muito, não. Então... Quando é farol verde para você e é vermelho para os demais, o que acontece é que, às vezes, eles avançam até dentro da faixa, não deixa espaço para o pedestre, tem que passar no... Isso é multa na certa, né? Isso é multa na certa. Então, depende de uma conscientização maior. Só que a vida inteira ninguém se pensava nisso em vários estados. agora está se melhorando. E um aconteceu exatamente conosco agora, antes de chegar na nossa TV Osasco, eu, a Fada, atravessando a rua, eu estava na frente, os carros não paravam. A Fada passou na minha frente, os carros pararam e ela atravessou, corria atrás para poder conseguir. Quer dizer, uma mulher loira desse estampo parou todo mundo. E eu, um tempão esperando o trânsito. então, graças a Fada, vale a pena. Mas aconteceu, gente. Aconteceu, é verdade. Então, aconteceu. Aconteceu mesmo que a pessoa parou para passar, aí eu passei e você, eu, os caras nem dando bola. A Fada pôs o pé na faixa, parou todo mundo. Então, vai atrás da Fada que você consegue atravessar. Falta mais conscientização em todo o... Falta, falta mais. Educação. Da educação. E também uma campanha de marketing muito extensiva sobre essa lei do COVERA, a lei de... Maior divulgação, sempre é bom. Porque quem lê jornal, quem está ouvindo rádio, ela está sempre a par do que acontece, mas nem todos têm essa oportunidade. Muitos estão no seu trabalho, às vezes, correndo atrás, o empresário nem permite que se... Quanto impostos, compra, funcionário, épocas, promoções, ele não tem tempo para tudo isso. Não dá tempo. Por isso que aparece a Fada com o programa na TV Osasco para a gente tentar ajudar. Obrigada. E você quanto consultor também. E como é que está essa carreira de consultor? Estamos à disposição para esclarecer. Eu fui convidado já para o Brasil inteiro, sempre com alguns casos pontuais. Então, eu noto que é o que você falou. As leis existem, mas nós precisamos divulgá-las ainda mais. E é tudo muito regional, por exemplo, a situação que nós reparamos aqui no São Paulo é diferente no Sul. Ah, diferente. O Sul é o pessoal mais esclarecido, essa lei já acontecia lá. Eu fui... Na cidade do Rio de Janeiro, porque é tudo muito regional. Eu fui em lugares, Fado, aqui, são situações diferentes. O estado de São Paulo tem o maior índice de emissoras, de rádio, televisão, acesso à internet, tudo isso. Imagina, vamos dizer, esteja em São Paulo. Tá bom. Aí fui dar palestra no Amazonas. É uma outra realidade, é uma outra dificuldade. No Piauí. Então, para chegar à informação é mais difícil. Mas não é porque não chegou à informação que às vezes a pessoa também não tem, assim, a desculpa, eu não sabia. Não. Tem que dar um jeito, a lei tem que chegar em qualquer tipo de pessoa, em qualquer classe, a lei tem que chegar. Essa é a função do princípio da nossa chamada publicidade. ela tem que fazer chegar às pessoas. E existe no Brasil, como o Brasil é um país continental, um povo que absorve mais as leis ou que elas são mais rápidas, para diria, a lei, do que alguém de outro estado? Talvez São Paulo um pouco mais, ou Rio mais, ou Sul mais, ou não. O brasileiro, o perfil do brasileiro como um todo, ele demora para assimilar as leis. Olha, eu já fui no Brasil todo, eu noto que quanto maior tiver do instrumento da chamada informação, já chega mais rápido, ótimo, as pessoas já comentam mais e procuram obedecer mais. O que precisa existir também é mais fiscalização, mais conhecimento e mais respeito. Dos dois lados, do consumidor e do fornecedor. Porque a nossa função não é ficar multando o fornecedor, é apoiá-lo, orientá-lo, ajudá-lo a não receber a tal multa, porque às vezes ele não sabe. Eu acho que você faz um trabalho muito bom junto para os teus clientes quando você presta a consultoria, exatamente no sentido de explicar como prevenir para que a gente seja uma multa, porque a noção que os empresários têm é de que o Proconta aqui para nos punir não é verdade. Não, é orientar, auxiliar e a vender mais e atender melhor. Exatamente. Isso aí é a nossa ideia dentro da lei. Eu acho que para você que nos ouve, o Marco nos assiste também, que lá nos ouve no Marco de Baton, é interessante ter um consultor para que te oriente a como começar certo, porque nós vamos errar, sermos multados e demorar lá. Não, vamos começar certo. Foi uma transparente, foi uma ética, hoje falamos em ética, em sustentabilidade. Isso vai fazer o quê? Gerar lucro, que é a única razão da existência de uma empresa moderna. Dori, deixa o seu e-mail, por favor, o seu celular, vai que eu ligo, a Yeda é amiga minha, viu? Eu e a Yeda, você vamos sair para tomar um vinho, comer aquela azeitona, Você é meu convidado para a azeitona. Duas azeitonas. Duas azeitonas, hein? Estou ouvindo Guarânia Índia. Não, essa eu dispenso, mas a azeitona, então por favor, deixe o seu endereço. Então vamos lá, nós temos um site que é www.doribucô, depois precisava, né, a gente escrever, porque bucô não é fácil, eles vão colocar, .com.br E temos também o nosso e-mail, que é o nosso doribucô, arroba gmail.com Muito obrigada por sua presença. Eu que agradeço pela sua disposição. Olha, eu gostei muito dessa menina, quero voltar aqui, me chamo e eu volto. Voltará com certeza porque nós temos muito ação. Quero ver se ela atravessa a rua, você é afado. E eu vou ser responsável por você, por ser meu convidado. Mas eu quero agradecer especialmente a você que nos assiste, toda semana estamos juntos, não perca o nosso programa da próxima semana, um beijo de batom na alma, meu muito obrigada. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau.